Senhor presidente, que aliás, deputado Ságuas, compomos a frente parlamentar que defende os direitos dos povos indígenas. E vossa excelência testemunhou o momento em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos povos indígenas àquela área em Raposa Serra do Sol. E eu quero fazer referência ao ministro da Justiça de então, Tarso Genro, que corajosamente fez cumprir a decisão e garantiu às vetinias que habitam naquela região o direito às suas terras anferestrais. Falo isso para lembrar que não foi sem resistências. Aquela altura, os fazendeiros, donos de sete fazendas de arroz, contrataram até militares da reserva venezuelana para preparar bombas e explodir pontes e enfrentar a polícia federal, as forças federais, com o objetivo de impedir o cumprimento da lei, ou seja, a desintrusão da terra, a retirada dos arrozeiros para viabilizar o direito do usufruto da terra pelos povos indígenas, os macuxi e outras três ou quatro etnias que habitam Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. Um dos líderes da resistência advogava a tese que é muita terra para pouco índio, mas são vinte e tantos mil índios. Ele achava que é pouca terra, muita terra, mas são sete arrozeiros que lá queriam permanecer e para sete famílias ricas, latifundiárias, poderosas, é como se fosse pouca terra. Então, realmente, é um cinismo. Infelizmente, o ministro Tasso Genro e o presidente Lula, naquela altura, se não me falha a memória, não foram mais radicais para colocar um bandido na cadeia por ter organizado milícia, implodido pontes e tentado inviabilizar a ação das forças federais e o cumprimento da lei. Me refiro a um dos líderes, quartieiro. Recentemente, abandonou a vice-governadoria lá do estado de Roraima, ele que já foi deputado federal. Abandonou o acusado pela governadora de ter negociado por 500 mil reais a sua saída para permitir que o presidente da Assembleia Legislativa assuma a condição de vice-governador. Essa negociada envolve esse senhor quartieiro. Por que eu estou me referindo a ele? Porque acaba de haver um flagrante no município de Cachoeira do Arari, no Marajó-Pará, uma área com relativa fragilidade do bioma amazônico, uma área protegida. O canalha simplesmente demoliu, o canalha demoliu 132,04 hectares de uma parte da floresta nativa do bioma da Amazônia Legal. Isto aqui, numa ação direta do Ibama. E o Ministério Público, então, auferiu uma multa de 665 mil. Acaba sendo um presente, porque nunca será paga e ele continuará produzindo arroz, envenenando os rios, destruindo o equilíbrio ecológico e destruindo a divinidade do povo marajuara. Por isso, justiça seja feita. Me refiro aqui a... Só para dar crédito, para dar crédito do jornalista Ronaldo Brasiliense, publicado no Jornal Liberal do último domingo, e concluo dizendo, infelizmente, quando o quartieiro, por ter sido expulso de Raposa Serra do Sol e ir para a Amazônia, e ir para o Pará, para o Marajó, ele foi recebido com festas pelas autoridades, que hoje estão vendo a sua capacidade de destruição. Mas tem quem fale e quem enfrente esses criminosos da terra. Obrigado. Obrigado.